De volta com o nosso Você Bonita hoje, segunda-feira, já começando a semana com uma receita incrível. Segunda-feira é sempre o dia mundial da dieta, é ou não é? Quem é que não está uma escorregada no final de semana e chega na segunda-feira com dor na consciência, querendo uma receita light, saudável, mas ao mesmo tempo saborosíssima? Pois é, é o nosso prato de hoje. Abobrinha! Mas é uma abobrinha recheada. E é um truquezinho da Malu, que vocês vão entender agora. É claro que é ela que vai ensinar essa abobrinha linda. Malu, seja bem-vinda! Muito obrigada, caralho! Já abriu a pessoal! Eu adoro abobrinha! E eu estou vendo aqui que não tem nenhum ingrediente engordativo, ou seja, é muito light. Uma opção para o jantar, porque agora todo mundo quer opções quentinhas para a noite, né? Verdade, disse tudo. E como diz o Roberto, a gente precisa fazer um prato equilibrado. Então para jantar, não adianta você cortar o carboidrato, a proteína ou a gordura. Então esse prato a gente conseguiu aliar os três ingredientes. Um bom carboidrato, de baixo índice glicêmico, uma boa gordura, que é do azeite, e a proteína vegetal, que é do amaranto. Ai, Amara, que chique! Amaranto, menina, você está chique demais nessa cozinha. Agora, ela já me contou quantas calorias tem. Vamos contar? 160 calorias. Duas! É, duas abobrinhas. Uma porção, uma abobrinha inteira. Uma abobrinha inteira. Recheada. Ou seja, duas metadinhas. Isso. 160 calorias. Ou seja, é tudo de bom para essa segunda-feira. Super, gente. Vamos lá. É deliciosa, super fácil de fazer. Vamos lá. Eu vou passar os ingredientes. Deixa eu ficar do ladinho de cá, então, para não te atrapalhar. E eu vou começar já colocando. Tá bom, para dar tempo. A gente vai usar, então, duas abobrinhas italianas, como vocês viram aqui. Meia xícara de chá de palmito picadinho. Um tomate picadinho também. Sim. A Malu já está colocando, então, porque o nosso tempo é curto, então dá tempo de fazer ela inteirinha, né? Meia xícara de chá de flocos de amaranto ou quinoa. Pode ser aquela quinoa cozida, então, a quinoa em grãos. Em grãos, cozida. Porque tem muita gente que não acha o amaranto, né? Tá. Então, se você não achar, você pode trocar pela quinoa. Certo. Uma colher de sopa de requeijão light tofu. Ou tofu. Ou tofu, tá. Quem não pode com a lactose, com leite, pode trocar pelo tofu, que também fica maravilhoso. E aí, pode ser também creme de ricota, quinoa cheese light, pode dar essa adaptada também. Você pode trocar os ingredientes, né? A ideia é você conseguir colocar um pouquinho de gordura, um pouquinho de carboidrato e um pouquinho de proteína. Você pode fazer com carne moída. Você pode tirar o amaranto e colocar a carne moída. Entendi. Mas a base desse temperinho é que vai dar todo o toque que você quiser. Exatamente. E ela tá com uma cara boa, né? Então, eu vou colocar tudo aqui, vou refogar. Tá bom, tomatinho também. Isso. Vamos usar a cebola picada, que você já colocou aqui, e o dente de alho picadinho, que você também colocou. O azeite extra virgem, como você falou, que é o toque final. Que é só pra refogar. Aí, o que acontece? Eu vou colocar o meu palmito e vou deixar dar uma apurada por uns quatro minutinhos, mais ou menos. Tá bom. Tá? Hum, perfume que ela tá uma coisa. Delicioso. Gente, que delícia. Fica. Malu, você arrasa. É, nós pensamos sempre no que é o melhor pro paciente, né? Então, como agora todo mundo quer diminuir calorias, mas uma coisa quentinha. É. Aí, aqui tá o miolo. Não tem jeito. Isso. Aqui tá o miolo das minhas abobrinhas. Que eu vou colocar junto, né? Eu tiro o miolo e você coloca tudo pra ele virar recheio. Isso. Também, a gente não vai desperdiçar esse miolo. Não, não vamos. Vamos colocar tudo aqui. Como que você tirou o miolo pra ficar bem facinho? Ai, a técnica da Malu, eu adoro. Eu me enostra isso. Hoje, ela tem acessório de cozinha pra tudo que vocês podem imaginar. Ai, é muito gostoso. Esse aqui é o da abobrinha, então, pra você tirar todo o miolo. Isso encontra que eu já 99, gente. Sério? Tudo de bom. Ai, que legal. E aí, você vai, puxa, tch, 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 rapidinho. Rapidinho. Cozinha pra praticidade. A gente não tá fazendo propaganda de nenhum produto, nada disso. Mas é que a Malu, ela tem tudo em casa pra vida ser prática, sabe assim? E eu gosto de mostrar as suas ideias. Muito bom. Ai, uma delícia. Lojinha de 1,99, então. Legal, gostei. Acho em qualquer lugar. É muito fácil. Às vezes as pessoas olham e falam, mas gente, mas o que é isso? Então, isso aqui é ótimo pra você tirar todo o recheio da sua abobrinha. Muito bom. Bom, como é que vai ficar? Nós vamos colocar aqui o amaranto. Eu vou deixar 4 minutinhos refogando. Ele tem as mesmas propriedades daqui, não é parecido? Sim, sim. Só que assim, é uma excelente fonte de proteína, cálcio. Tem um pouco de carboidrato também? Sim, um pouco. Só que acontece, ele melhora muito a saciedade. Que foi o nosso papo de hoje. Isso. Ele melhora demais a saciedade. Então, se você tirar o grão, essa leguminosa daqui, você vai ter fome mais cedo. Entendi. Então, você tem que ter uma leguminosa, ou o amaranto, ou a quinoa. Legal. Olha que bacana. Pra sustentar por mais tempo. Isso. Por isso que pode ser legal pra noite também. A USP andou soltando alguns estudos com relação ao amaranto, exatamente falando como ele aumenta a saciedade, como ele tira esses picos de fome, né? Tá. Então, é bem interessante você incluir essa leguminosa no seu dia a dia. Pelo menos uma colher de sopa. Bom, o que que acontece? Vocês estão vendo como ela já está ficando mais sequinha, né? Então, ela está pegando bem. E o amaranto, na verdade, parece mais uma aveia do que um grão, né? É imperceptível, você não sente absolutamente o gosto de nada, é imperceptível. Então, dá pra você misturar, inclusive na comida das crianças, criança que está com dificuldade, a mãe, de alimentar, de colocar mais nutrientes, você pode colocar porque ela não tem gosto. Olha que bacana. Deixa eu só pegar. Tá, você vai colocar, então, agora o requeijão light. Isso. Você vai misturar tudo e vai dar esse ponto. O amaranto, ele deixa bem cremoso, ó. Olha, ó o ponto. Eu comeria tranquilamente já esse recheio. Não, e você pode usar esse recheio com outras coisas, não só com abobrinha, hein? Gente. Dá, é verdade. Você pode usar a sua criatividade na cozinha. Dá pra usar com berinjela também. Também. Dá pra rechear até um tomate? Dá. Não dá. Eita maravilhoso. Gostei da ideia. Maravilhoso. Tá, deixa eu só passar pro lado de cá pra pegar minhas fichinhas. Isso. Então, o que nós vamos fazer? Então, eu vou pegar a minha abobrinha, um barquinho e vou colocar o recheio dentro dela. Tá. Bem simples. A abobrinha tá crua. A abobrinha é crua. Tá. Não é pré-cozida, nada. Não tem nenhuma ferventada, nada. Cortei, higienizei, tirei o meu olhinho dela pra poder usar no meu recheio. Tá. E dá uma liga muito legal, hein? Aham. Uma coisa que é importante falar também, tá? Que o amaranto, ele é uma boa fonte de triptofano. O Roberto tava falando, eu acabei esquecendo, né? Olha que coisa boa. O triptofano, então, é aquele que ele explicou mais cedo, que foi a nossa primeira pauta, que vai também manter uma saciedade. Isso, vai aumentar a saciedade. Vai aumentar a saciedade, a gente consegue, então, ficar sem comer por mais tempo e não avançar na próxima refeição. Você se nutre de maneira saborosa, gostosa. Gente, fala a verdade, você faz esse prato? Juro por Deus, em 20 minutos você faz esse prato. Eu preciso fazer uma coisa pra eu ser feliz? Deixa eu fazer uma coisa. Eu preciso experimentar esse recheio sozinho? Eu passei só. Eu preciso, não tem problema, não. Bom, vamos colocar aqui. Eu dou muita vontade de fazer isso. Hum, delícia. Aí vai pro forno, quanto tempo? Até dar uma douradinha, só pra dar uma gratinada. Então, isso que eu ia te dizer, como é que você dá uma gratinada se não tem o queijo? Só com o requeijão light já dá uma gratinada? Já. E tudo. Será que com o queijo cottage dá? Gente, olha que beleza que fica. Olha que linda. Como é que pode dar uma gratinada só de ser um pouquinho do requeijão light? Nossa, doutor Roberto passa bem. Né? Passa. Mas essas dicas são todas dele. Aí você pode, ó, colocar uma cebolinha. Dá um tchanzinho. Dá um tchanzinho. Olha que chique. Ai, você pega meu pratinho então, por favor. Tá ali que eu vou me servir. E ó, contando pra vocês. Vocês conhecem a Malu. Quem assiste sempre o programa sabe. Que a Malu, a ideia aqui, ela tem um site muito bacana. A ideia da Malu e do doutor Roberto é ajudar a vida dos pacientes. E a nossa vida também é sua. Que precisa entrar numa rotina de uma alimentação saudável. Mas não sabe por onde começar. Não é fácil mudar a alimentação. Não é fácil tirar gordura e os alimentos gordurosos do dia a dia. A gente não é fácil cozinhar de maneira light. Não é. É por isso que a gente tem esse bloco aqui no programa e todo mundo adora. Mas com boas dicas, né? Isso. Porque é pra perder peso mesmo. Pra manter a saúde. Tem coisa melhor do que isso? Manter saúde? Não tem. Então, você tem que acessar o site que você vai adorar. Você vai se surpreender. É o www.pedacozinha.com.br www.pedacozinha.com.br Divirta-se. Lá tem receita. Ai, que delícia. Receita pra todo mundo. Né? São dicas pra... Bonita, maluca. Menina, como você tá bonita. Malã, muito bonita. Gente do céu. E as crianças também? E você sabe que eu queria te pedir pra mandar um beijo pra minha mãe que tá me assistindo. Ai, que fofa. Um beijo. E ela diz que você come com uma boca muito boa. Porque ela sempre fica com vontade. Mãe, tô te pendurando. Posso falar a verdade? Essa hora eu tenho fome de verdade. Eu amo. A mãe diz. Ela come com uma boca tão boa que dá vontade de ir lá pra comer também. Menina. Deliciosa. Fazer hoje. É rápida, fácil. Faço, saudável, barata. Gente, e o tanto de nutrientes importantes que você tá colocando no seu organismo, né? Pensa bem. Isso é saúde. Saúde tá na mesa. Adoro mineirinho. Tanto. Ai, me lembra muito BH Camorim Barrel. É muito bonitinho mineirinho falando, né? Glaucia, a gente tá entendendo. Tudo de bom. Posso falar? Refeição completa. Se você ainda quiser colocar uma salada, coloca. Se não quiser, não precisa. Ficou? Eu vou comer mais um pedaço. Quanto tempo a gente tem, Glaucia? Eu preciso ir lá no cabelo. Gente, nós estamos também no Instagram, hein? Quem quiser entrar, Malu Nilo, tá lá. Então tem muita foto bacana. Ou no Facebook, o Pé da Cozinha. Só entrar. Tem Facebook também, o Pé da Cozinha? Tem, tem. Olha que legal. Tem. Nós somos super modernos. Vocês são super. Adoro. A Malu que atualiza tudo, doutor Roberto. Já contei. Já conto pra você. Porque ela que cuida de tudo. Mó carinho. Olha, casal, mil vocês. Nossa. Carolzinha. Quantos anos de casado? Vamos fazer 23 anos esse ano. Menina, quero chegar com 23 anos de casado com esse amor de vocês. Nossa, que coisa boa. É bom demais. E com muitas crianças, como você, ela tem três e os cílios já estão grandinhos, mas ela chama de crianças até hoje. Até hoje. Você arrasou. Carol, obrigada. Obrigada. Obrigada pelo carinho, que eu sei que você faz com carinho. Você traz as receitas com carinho mesmo. O pessoal de casa faz. Gente, faça. Vocês não vão se arrepender. Não, vocês vão amar. Ficou super bom. Melhor abobrinha recheada que eu já comi. Você mandou muito bem nesse ingrediente. Parabéns. Um beijo. Obrigada, Malu. Obrigada. Tchau, pessoal. Nossa. Hum.